E vai malandra E desce rebora violando, pega, pega, pega de jeito Se eu te pegar em brasão, olha só Desce rebora violando, te pega de jeito, pega de jeito Se eu te pegar em brasão, olha só Cheio de avião, faz dançar Você vai aguentar Cheio de avião, tira o pé do Jamara Vai malandra Vai malandra Você tá louca, tô brincando um pouco Bailar, hein? E vai malandra Você tá louca, tô brincando um pouco É isso aí, menino Vai, vai malandra E tá louca, tô brincando um pouco Vai malandra E tá louca, tô brincando um pouco Tô pedindo Vai, prepara, dança aí pro avião Sem água Vou te olhando, eu sei que cara tem o chão Chão, chão, chão Desce rebora gostoso, empenando, olhando, te pega de jeito Se eu te pegar em brasão, olha só Taca, taca, taca Desce rebora gostoso, empenando, olhando, te pega de jeito Se eu te pegar em brasão, olha só Taca, taca, taca Chão de avião, faz dançar Você vai aguentar Casa louqueta, vai pra lá Vai malandra Vai malandra Vai malandra Vai malandra Vai malandra E tá louca, tô brincando um pouco Vai malandra Ela tá louca, tô brincando um pouco Uuuuuh Vamos sugerir Vai, malandrinha 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ai, Vitor Braga Eu pego ela, derruba Eu pego ela Eu pego ela O nome dela é Cheio de Avião Tá vendo ali, parceira? Ei, torneança Tô imaginando, vai rolar uma versinha Se organizar, todo mundo pega Bora, combina Vai naquela ali Vou nessa aqui de cá Tá vendo ali, parceira? O marco acende as gatinhas É bom a caraguejada, olha a sua casa Se organizar, todo mundo pega Vai Você vai naquela ali Vou nessa aqui Eu pego ela E tu Pega a vinga Eu pego ela E tu Pega a vinga dela Essa aí, Vitor Braga Isso, assim Tá tudo combinado A parada é Eu pego ela E tu Pega a vinga dela Eu pego ela Ai Pega a vinga dela Eu pego ela Se achando é meu Pega a vinga dela Eu pego ela Eu pego ela Pega Pega a vinga dela